O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua Dia anubado Vento gelado Noite sem lua Vida vazia De sentimento Noite sem sono No abandono Eu não aguento E até o meu sorriso é tão sem graça Se não há nada que disfarça Essa tristeza em meu olhar O que é que eu vou fazer pra te esquecer? O que é que eu vou fazer pra não sofrer? O que é que eu faço pra você voltar Pra minha vida Vida vazia Saudade sua No abandono Eu não aguento Tá bom pra você, meu amor Tá vazio de sentimento você, querido? Rapaz, cheio, o coração tá cheio O coração tá cheio? Boa tarde, criatura divina Olha só que delícia, gente Música e gastronomia É uma combinação perfeita Que eu amo por demais E por isso, então O que é que tá acontecendo? Exatamente às 13 horas Tá aí para todos Já está ao vivo aqui na tela da Band E, obviamente, pelas nossas redes sociais Pelo Facebook Pelo YouTube Aliás, faz um favorzinho pra aqui Pro meu Taizinho aqui, ó Vá lá no YouTube Faça sua inscrição Aperte o sininho Pra você receber as nossas notificações Enquanto isso Eu vou unindo o útil ao agradável Que é a gastronomia Com a música, tá bom? Pode fazer um pedido É lógico que sim Joga na tela fazendo favor Olha aí o número 998-28-70-70 É o telefone, olha só Mais famoso da nossa produção E hoje, com certeza É dia de quê? De uma das coisas que eu mais gosto Fazer inveja em vocês Que estão aí do outro lado Com essa gastronomia deliciosa Que essa menina trouxe aqui pra gente Tá bom? Estou recebendo quem? Mariana Rodrigues Que é a empresária da Brigada Delírios Não é isso? Quer dizer que nós vamos ao delírio Hoje aqui na tela Hoje contato Que faz um sucesso aqui na nossa região Não se esqueça Esse número Participe com a gente Peça uma música Que ele vai atender pra você aqui Tá bom? Ah, eu tenho recadinho Já chegou recadinho? Se não chegar recadinho Gente, eu sou capaz De infartar aqui na tela da Band Porque eu amo recadinho Tá bom? Me segue aqui então Fazendo um favor Que o primeiro é da Maria Lídia Olha só Arraial do Cabo De volta aqui na tela Olha que delícia Boa tarde, tá aí Sua roupa ontem Em tons de azul Era assim O que eu queria te ver Olha só Obrigado, Delícia Vestiu azul Minha sorte, então mudou Hoje eu fiz um bordô básico Com branquinho assim, né? Estou fazendo uma linha assim, entendeu? Uma linha com uma coisa viva, né? Tem que viver mais, tá bom? Era assim que eu queria te ver Manda beijos pra mim E meus dois bisnetos Ela, a Maria Lídia Eu acho que não gostou De uma foto Com uma roupa Que eu estava sentado Numa cadeira preta Ela fez um comentário Não gostei dessa roupa Era perigoso Meus telespectadores É assim, gente Eles fazem o fervo, tá bom? Beijo, beijo Obrigado Tem mais? Maria Regina Da cidade de Volta Redonda Que foto linda A criatura que você fez Olha só que lua linda Tá aí Você está cada dia melhor Arrasou Beijo No corpo E o coração agradece Parabéns Obrigado, viu, Maria? Obrigado, Maria Regina Tem mais? Tem a Darcilene de Oliveira Da cidade de Valença Boa tarde, Thaís Já estou aqui Ligadinho no seu programa Ele está cada dia melhor Não perca um dia Obrigado, obrigado Quando a gente recebe Uns recados assim A gente fica com a bela certeza Que nós estamos No caminho certo Então eu gosto De fazer o quê? Agradar principalmente Aos meus patrocinadores E você que é o meu produto final Que é o meu público Tá bom? Obrigado, viu? Tem mais? Rose Maria Da cidade de Itaperuna Boa tarde, Thaís Essa semana Seu programa está um show Amo assistir seu programa Hashtag Está aí uma hora Meu amor É porque você não sabe Sexta-feira O Arraiado Está aí Vai fazer um fervo aqui Com direito Ao que eu adoro Um forró Pé de Serra E olha só Vai ter sanfona Adoro por demais Obrigado Obrigado Tem mais aí Diógenes Balduce Da cidade de Petrópolis Boa tarde, Thaís Aqui é o Diógenes Tinho da Brenda De Petrópolis Hoje tem Mengão Ah, pra perder de novo, né? Pra perder de novo, filhinho Pra perder de novo Passa carão Isso mesmo Manda mensagem desse jeito Que se o Flamengo perder Eu vou pedir pra você enviar Outra mensagem aqui Tá bom? Passa carão Porque a gente gosta, entendeu? Deixa eu te falar Pra você, queridinho Presta atenção Saudações tricolores Posso fazer nada por você Obrigado pela audiência E Petrópolis Tem mais aí? Ó, ah, gente Presta atenção No quadro que a gente tem aqui No Me Ajuda Tá aí Olha só Ponte Embarra Mansa Quem enviou Foi o Henrique Hermida Olha só Essa ponte É lá Olha, nós já tivemos Essa reclamação aqui É mais ou menos Um ano e dois meses Um ano e meio Mais ou menos aqui E voltou A ponte Chamada Antiga Ponte Mauá Que liga Saudade A Vila Nova Major Zebento Que é coladinho ali Com o corpo de bombeiro E olha só A degradação Continua Fizeram um remendo Muito esculachado Que vocês sabem E aí, ó Continuou de novo Pensa bem Essa aqui, ó Um horário de encerração As pessoas Pode ser ter mais pessoas idosas Indo trabalhar E errar o caminho Porque pode acontecer, gente Com essa neblina E cair Ah, vão esperar o quê? De novo Aconteceu uma tragédia Anunciada Pra depois vocês tomarem, né Providência Não Tome providências Logo Porque senão Eu volto a cobrar de novo Aqui na Terra da Band E se você tiver alguma coisa No seu bairro também Insatisfeita Manda pra gente aqui, ó Me ajuda, tá aí E a gente anuncia aqui, tá bom? Especificamente hoje Da cidade de Barra Mansa Na Ponte Mauá Então o setor de obra de Barra Mansa Que faz essas soldas Que compra uma grade nova Porque dinheiro tem Não falta dinheiro na nossa cidade Diga-se de passagem Viu, gente? Tem muito dinheiro Então, olha só Então, manda arrumar Manda arrumar Que nós estamos ser de olho Tá bom? Beijo, beijo, beijo Tem mais alguma coisa? Olha, sexta-feira Arraiado tá aí, meu amor Vai ficar bom demais, sou Então, sabe que sexta-feira Às 13 horas Vai ter o Arraiado tá aí Aqui na Terra da Band Tá bom? Ai Tem uma musiquinha aí Fazendo favor? Porque eu vou pro intervalo Tá bom? Então faz uma música aí Fazendo favor Eu volto já já, tá? Não chora não, bebê Eu já tô de volta E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Já estamos de volta Eu conto aí para todos Na Terra da Band E hoje eu estou sabendo Pela produção Que já tá lotado de recado Pra vocês aí Vai acumulando os recadinhos Que obviamente depois Eu dou um pulinho ali Pra falar, tá bom? Boa tarde, querido Boa tarde É um prazer estar aqui, viu? Aliás, os dois debutando Na minha tela, né? É um prazer Mas podem voltar mais vezes Que eu deixo Ainda mais você Que essa coisa de fazer inveja No público Pode voltar várias vezes E você volte pra fazer isso Quero virar sócio do seu programa Vamos lá, Mariana Delícia Quando você começou com esses Por que outra coisa? Antes de falar Quando você começou Por que? Brigar delírios O que que é isso? Tá levando as pessoas A um delírio, gente? Exatamente Porque quando eu comecei Eu comecei a procurar um nome Que ligasse todo mundo Que comia E falava Nossa, isso é uma delícia É que brigar delícias já tem Brigadeiros já tem Exatamente Foi exatamente Eu falei Eu não quero brigar delícia E todo mundo Nossa Aí uma vez eu escutei Isso é um delírio Aí eu falei Caraca, é isso? Brigar delírio Inclusive tinha uma música Eu vou tentar me lembrar Que chamava Delírios de amor Eu vou tentar me lembrar De quem que era Delírios de brigadeiro E aí foi assim Eu peguei o nome Porque uma cliente Foi assim Do nada Ela falou E eu caçando nome Eu tinha vários nomes Eu tava pensando até Em colocar um nome Que não tinha nada a ver Com o que eu queria Aí por fim Eu cheguei No Brigar delírios Mas assim Antes de eu começar Com o Brigar delírios Há um ano já Eu já fazia pra vender E aí eu fui vendo Que tava dando certo Durante a faculdade E comecei Aí eu criei uma página Essa situação de começar Várias pessoas Acabam se descobrindo Dentro de alguns outros ramos também Principalmente isso Pra completar uma renda Pros estudos Foi o seu caso também? É, praticamente Eu comecei com doce Desde criança Quando eu era criança Eu fazia docinho Pros meus aniversários Eu ajudava minha avó E as minhas tias Doce de avó É uma delícia Exatamente Todo aniversário Juntava todo mundo Na casa da minha avó Pra fazer os docinhos Aprendi a fazer Palio Italiano Com uma tia E aí Toda vez que Iam os primos pra lá Aliás, eu amo palio italiano É, foi Eu comecei com a palio italiano Aí iam os primos pra lá E a gente fazia palio italiano Durante a tarde E eu amava Que é um dos meus doces preferidos É No colégio No meu Primeiro ano Se eu não me engano Foi Eu comecei a fazer Pra ir pra uma viagem Pra Disney Pra vender Meu pai pagou as viagens Olha Tá pensando que ela ia viajar Pra onde? E aí eu tinha que juntar dinheiro Pra poder Eu quis juntar dinheiro Pra poder Gastar lá, né Com as minhas coisas Comecei a vender palio italiano No colégio Porém Começou a ser muito A procura Muito grande A moça da cantina Reclamou Então me proibiram De vender O boicote Houve um boicote No colégio Então eu vendia Fora do colégio Se isso tivesse acontecido Meu amor Você não iria pra Disney Você ia pra faixa de gas Mas aí Esse boicote Aqui na tela da Band Foi verdade Aí eu comecei Durante a faculdade E durante um ano Eu fui vendo Que aquilo tava dando muito certo Tem que continuar Aí uma pessoa Ou outra Começou a falar Foi o boca a boca Nossa, já comeu O doce dela Ela é uma delícia Aí eu ia no salão Nossa, o doce dela Não tem como Não tem igual Resolvi expandir O boca a boca Começou a me divulgar E aí eu comecei Os docinhos pra festa Tá certo Deixa eu falar um pouquinho Com o Lucas ali Você viu a empurgação dela Ela contou a história Tudo que eu ia precisar Saber no programa inteiro Ela já contou tudo Ah não, tem mais coisa Tem mais Eu vou descobrir São sete anos Segura aí Segura aí Lucas querido Sua paixão pela música Quando começou esse ferro Pela sua vida Então tá aí Desde pequeno Quando eu nasci Né cara Nasci Numa família De músicos Meu pai toca Meu tio sempre tocou também Todos de barra mansa Inclusive meu tio já teve Aqui no seu programa Gente, então fala Quem é pra gente mandar beijo É o famoso Carlinhos Goulart Carlinhos Menigit Menigit Ah, pelo amor de Deus Ah, não Aí não Ai, meu Deus Mas você é filho de quem? Sou filho do Ronaldo Do Ronaldo Do cretino Que não vale nada Também Pelo amor de Deus Eu tenho dó Do seu Eustáquio Querido O amor de seu avô Não é isso? Fez 93 anos 95 95 Então mandar um beijo pra ele O Carlinhos Na verdade o Carlinhos Goulart É o Carlinhos Menigit Aquele que implantou o cabelo Que o cabelo dele já tá quase no ombro Como cresce, né? Exatamente Rápido, né? Impressionante É mentira, é implante Aí, deixa eu falar É aquele que comprou Um espaço na Resende Que só ele toca naquele bar Eu já fiz esse comentário Que mundo pequeno, hein? Você aqui na minha tela E assim Então é Erdou mesmo o talento Porque o Carlinhos é um grande profissional, né? Exatamente E assim E aí cresci nesse meio da música, né? Desde pequeno Já me interessava pelos instrumentos Pela bateria Pelo violão Quando despertou o interesse de cantar E a família incentivava Os amigos Todo mundo Pô, você tem futuro Investe nisso E aí eu resolvi cantar Com 17 anos, né? Já cantei em banda de forró Já cantei em banda de flashback E aí no ano passado Decidi fazer esse projeto Que é levar a carreira solo, né? Claro que com uma banda também, né? Dando suporte Em falar nisso O Carlinhos já te explorou? Como... Porque ele explora o filho dele, né? Aquele... O meu nome dele Que toca o carro É o Caio Ele explora o Caio Nem sei se paga caixinha pro garoto Porque ele não vale nada Não paga, menino Fala que a filha tem que trabalhar Pra dar valor ao dinheiro que gasta Entendeu? Mas um detalhe também Você tem algum medo já assim Eminente na sua vida? Quando você ficar com uma certa idade? Cara, meu medo é ficar careca Então, eu ia me perguntar Porque o Carlinhos e o Ronaldo Não tem jeito, né? O meu, graças a Deus, é opção Mas eles perderam mesmo Pelo caminho da vida Um abraço pro Carlinhos e o Ronaldo Eu acho que eles vão exagir a minha opinião Mas como eu sempre falo, né? Nada que não tá ruim Que não possa piorar, não é verdade? Piorar, não é verdade? Eu penso pra um lado bom Não existe Não é verdade? Eu já voltei aqui pro intervalo? Então faz música de novo Fazendo o favor Enquanto eu fico aqui vendo Quais notícias vão chegar dos dois? Vou chamar ela Pra ver um filme lá em casa Mal sabe ela Que a minha TV tá estragada Vou chamar ela Pra tomar um gin na taça Mas depois do que eu fizer com ela Ela vai pedir água Com a carinha de apaixonada E as roupas pelo chão Cartando Pelo trato que eu vou dar nela Amanhã ela liga falando Vai lá em casa hoje Bebe o mais comigo Saudade de ontem De você beijando pra baixo do meu umbigo Foi um intervalo rapidinho E eu volto com um recado Que o Vicente da Bumfogos Preparou pra você Criatura Roda o vídeo Alô amantes Do setor pirotécnico do Brasil Alô queridos e amantes Que gostam dos fogos de artifício A Bumfogos está aqui Para atender a vocês Em tudo que vocês gostam E amam a questão dos fogos de artifício Estamos aqui para atender a vocês Nos seus casamentos Aniversários Comemorações de famílias e amigos Temos aqui na nossa empresa Os melhores fogos de artifício do Brasil Os fogos Caruaru Os fogos União Para atender a vocês No que vocês precisam Com técnicos treinados E capacitados Para atender a vocês Com toda garantia E segurança A Bumfogos está aqui Para atender a todos Em todo o Brasil Em tudo que vocês gostam Venha pra cá Venha pra Bumfogos Venha no atendimento Pirotécnico Bumfogos Tá bom pra você Criatura divina Olha só Sabe onde que fica? Na rodovia Lúcio Meira Bairro Boa Vista Na cidade de Barra Mansa Os números são esses 3349-9659 Ou pelo famoso WhatsApp Que é o 98823-5560 Tá bom? Então, olha só Vamos de recadinho aqui Fazendo um favor Ó, o Leonel Da cidade de Barra Mansa Quanto tempo eu não vejo o Leonel Lá da Vila Nova Todo amigo da nossa época Dinossauro Quase 300 e pouco AC Entendeu? Sabe o que é o seu sogro? É, é Ele é o seu sogro? Nossa, escolheu ruim pra caramba O Leonel não vale nada Também é da época do AC Antes de Cristo Entendeu? É isso daí Parabéns, Thaís Pela apresentação do Lucas Seu programa Tá aí para todos É show Amanhã é o Flusão E isso aí Já, já Já você não valia nada, Leonel Agora você já tá valendo tudo Porque tem Flusão na área Você já melhorou o conceito comigo Tá bom? Tem mais aí? Cláudia e Jonas Na cidade de Barra Mansa Para Mariana Em toda a sua trajetória Até o dia de hoje Podemos ver sua garra Determinação e força Desejamos que a Brigade Lírios Cresça e floresça Tá bom pra você? Tá ótimo Beijo, beijo Obrigado Cláudia e Jonas Tá bom? Tem mais aí? Luana da cidade de Barra Mansa Arrasa, Lucas Teixeira Estamos todos te assistindo Mas aquela foto ali não é sua, Lucas? Exatamente É, é sua namorada? Esse é o amor da minha vida Olha, olha Houve declaração aqui ainda Em plena band Olha que luxo Vai ganhar até beijo Quando chegar em casa, entendeu? Obrigado, Luana Beijo É, vem Que isso, hein? Meiriane Deve ser, né? Meiriane Meiriane Orsini Da cidade de Barra Mansa Sou fã de Brigade Lírios E da Mari Há muitos anos Desde o comecinho mesmo Fico muito feliz Com todos os frutos Que ela está colhendo agora E desejo ainda mais sucesso Beijo, 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 beijo Beijo, beijo Obrigado pela participação São vários recados Que, obviamente Não darão tempo De eu mostrar todos aqui Inclusive, eu quero mandar um abraço O pessoal de Minas Gerais Que está nos assistindo Pelo YouTube também Por causa do Lucas Lucas ali, tá bom? Me segue aqui Que agora chegou a hora Ai, que delícia Deu saber Dá mais nesse horário Depois do almoço Que não, depois do almoço Não, sem almoço É, sem almoço Porque eu já entro no ar Sem almoço Isso já é uma derrota Mas vamos lá Vamos começar por aqui Delícia Fala aqui Que bom Deixa eu mostrar aqui Para que você saiba Que eu gosto de fazer Estou na três, gente Onde que eu estou? Na um Estou na um Então foca aqui Foca aqui em cima Aqui da minha mão Fazendo um favor Foca aqui Abre na dois Isso Já começou a inveja Olha, essa hora Tem um monte de gente Me xingando em casa Inclusive você também Está sendo xingada De acabar com a raça dele É bom que agora Olha, o site está aberto É só pedir Só pedir Fala um pouco desse doce Fala tudo O ingrediente, o recheio Fala tudo Então Eu trouxe um pouquinho aqui Do que eu mais vendo Hoje no Delivery E o principal Que é o bolinho Que eu faço De três tamanhos Individual Mini E o grande Que é o bolo vulcão Mas esse aqui Não é um individual, não? Não Esse pode ser individual Pode ser individual Esse aqui pode ser individual Olha, quer dizer Esse aqui é individual Está escrito aqui, ó Tá aí Aqui vocês não estão vendo Aqui atrás É dele já Tá aí, entendeu? Ele já Desde quando eu cheguei Ele falou que aquilo lá é dele Mas fala mais Então, aí eu comecei Durante a pandemia Vender esses bolinhos Porque eu fazia só docinho Eu comecei com docinho recheado Sim Que era o diferencial Pouca gente não Na verdade Eu não conhecia gente Que fazia docinho recheado Em barra mansa Aí eu comecei De bolo de cenoura Do docinho Eu pulei pro bolo vulcão Enquanto você vai falando Isso daqui é o que? É uma canjica? Ah, por causa de festa junina Não, mas minha festa junina É só sexta-feira Você já antecipou? Ah, então tá Então vamos fazer o seguinte Vai falando Mas tem gente que pede canjico O ano inteiro Isso, vai falando Vai falando Aí eu comecei com um bolinho Um docinho de bolo de cenoura Do docinho Eu pulei pro bolo vulcão Porque como falavam muito Do docinho de bolo de cenoura Que foi o que me estourou aqui O bolo vulcão Era Foi meu próximo passo Que quando eu comecei a vender Eu vendia só bolo de cenoura Porém Eu falei Durante a pandemia Eu falei Cara, eu tenho que fazer Alguma coisa diferente Porque o pessoal busca Coisa diferente E tem um público muito Nutella Que é o Ninho com Nutella Todo mundo ama Ninho com Nutella Tem um alto esse Nutella, né? Nossa É surreal A procura de Ninho Eu não sou obrigado Eu falo assim Eu não sou muito apaixonado Também não E eu chamei de par perfeito De tanto que as pessoas Eu coloquei o nome do produto De par perfeito De tanto que as pessoas Amam Ninho com Nutella Eu pensei que esse produto Ele viria Assim, só uma certa época Depois iria sair de cena Não, gente Não sai de jeito nenhum O 70% dos produtos Que aparecem aqui na minha tela Todos levam Nutella Então é um produto Que muita gente gosta Muita gente Eu, por exemplo Já tô amando a canjica Hum Ela quentinha, então Mas aí eu comecei Estão falando aqui Pra me falar com o Lucas Sabe o que que é, não? Porque eu não tô tendo tempo De falar com você Tá com a boca cheia Hum, hum Graças a Deus E aí eu comecei Você gosta de canjica? Não, eu sou muito fã Não, cara Que bom que sobra mais pra mim Que nem eu te dar mesmo Eu não sou obrigado a nada Aqui, só um minutinho Na verdade eu adoro doce Mas eu sou mais chegado ao salgado Hum, hum, hum 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 É Hum Delírio Ah, delírio É um verdadeiro delírio Música autoral, querido? Então, tem uns projetos, né? Pra gente poder colocar isso pra frente E a verdade é que Quando a gente vai Querer apresentar um trabalho autoral Vem sempre antes Daquela Daquela coragem É aquela vergonha, né? Mas isso eu tô trabalhando, sabe? Pra poder apresentar minha música E espero que todos vocês gostem E breve, breve A gente vai Vai planejar aí uns vídeos Pra galera Na sexta-feira Nós temos o O Ferro Cultural Hoje é só quarta-feira Mas Já quiser falar sua agenda No final de semana Fica à vontade Enquanto isso Como? Essa semana Graças a Deus Eu tô te dando um golpe baixo Que é pra eu poder comer mais Vai falando Então, essa semana, né? Eu vou tocar no sábado Vou tocar numa festa junina Pro pessoal lá da Zero Grau E sexta, né? Eu tenho prova, né? Porque time que não vai pra final Não é bom Então Tenho faculdade Mas aí na outra semana Eu vou estar lá em Penedo Também numa festa junina E logo em seguida Eu vou estar num sítio ali Na rodovia Presidente Dutra Também fazendo outra festa junina Nessa época A galera se amarra, né? Lógico Mas o Você me desculpa, queridos Mas o melhor Arraia mesmo Vai acontecer sexta-feira Aqui no estúdio O Dutra aí para todos Sinto muito que eu não fui convidado Você vai estar trabalhando Azaeceu Tá bom? Delícia Tem espaço físico já? Como é que é isso? Então A gente tem um ateliê Que é aqui embaixo Na entrada de Santa Rosa Mudei tem um ano E ali eu fiz um espaço Para cozinha e retirada Ainda não é um espaço Que eu recebo as pessoas Mas Em breve Muito em breve Uma novidade de primeira mão Que eu ainda não contei Para quase ninguém Teremos um espaço físico Pertinho daqui também Mas que estou ajeitando Colocando em ordem Para dar tudo certo Até o mês que vem Deixa eu falar para vocês Eu queria agradecer muito A sua presença Obrigada Sucesso, sucesso, sucesso Muito obrigada Vocês aí em casa Estou amando Um caindo na cozinha Outro caindo na sala De inveja Outro infartando Outro com a pressão alta Porque o meu intuito É isso mesmo Fazer inveja em vocês Aqui na tela da Band Tá bom? Um beijo, beijo, beijo Obrigado pela participação Vamos te encontrar Nas redes sociais Criatura, corre Me segue lá galera Lucas Teixeira Underline Aquele tracinho LT Uma música inteira Porque eu já tenho que ir embora Vamos lá então Tá bom? Beijo, beijo, beijo Vamos fazer uma homenagem A Marina Mendonça? Pode fazer E amanhã eu estou de volta Na tela da Band Tá vendo isso aqui? Tudo meu Tchau, Delícia Obrigado Já que devolveu Minhas roupas Já que arquivou Nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto A jogadinha assim vai E tá aproveitando a vida Com os novos amigos Indo pra lugares Que não ia comigo Tá se enganando E nem sabe disso Beijar outras bocas Depois que termina É fácil demais Fazer sexo Por fazer Todo mundo faz Mas esqueça-me Se for capaz Pode namorar E postar Pra tentar Tirar minha paz Muda telefone De cidade Vai Mas esqueça-me Se for capaz Mas esqueça-me Se for capaz Esqueça-me Se for capaz Paz 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 Obrigado.